Vamo, vamo galera Segue lá, segue lá Vamo, seguindo Segue, segue melhor do bloco Marlos, muda teu player aí pro vermelho aí Fechou Daí falou Vamos lá junto Vamos lá Vamo 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 De ele dos Vamo De ele Dó E baixar meu vídeo de salto pra caralho E baixar meu vídeo de salto pra caralho E quando vem, fode, fode É porque vocês enfrentaram muito inimigo lá no começo Deve ser dessas áreas aqui, entendeu? Eles saem de lá e vão dar equipe Contato a sua da ex, cima do telhado Positivo Visual Pode abater? Não, não, vamos tentar ter um visual melhor Tá olhando pra gente Não tá alerta, não tá alerta Qual direção? Qual direção? Dispararam Demônio não morre Cadê, cadê? Não tenho visual Demônio Curei a perna, hein? Quem que atirou? Calma, calma, calma Fica aqui até Faz o perímetro aqui O cara do telhado atirou primeiro Foi não? O cara do telhado virou pra mim, atirou e eu atirei Não, não foi ele não Pô, enchi o cara do telhado de chuva É, eu também Foi eu, ele virou pra mim, atirou e depois eu atirei Tô curando aqui Deu ruim É, o Pelop está fodido aqui, beleza? O granadeiro tá ali ainda igual Qual que é a direção dele, 09? Passa em pontos cardeais e depois em graus, cara O que mais fácil? O Grilho tá pronto No sul do oeste, 150, 200 e ovo Oeste, 200 e ovo Vem pelo oeste, vamo lá Isso aí Ó, ele tá aqui Chegaram? Ah, já cheguei, cheguei, tô aqui Regressão Carregando Carregando Vem carregando Manquera Tá na casa aí, com certeza Não é nada Vem, Pelopis Vem Uma da outra, tá? Manda lá, manda lá Surgiu mais, surgiu mais, pelo rio Segundo andar da casa ali, ó Carregando A oeste, a oeste A oeste, a oeste Caiu, caiu Esse da rua Eu fui atingido Tem um aqui na casa, hein Vem na minha posição aqui, ó Porra, tem a granada de mão aí? Tem Joga a sua, 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 sua Mandei Mandei A gente tem cara no segundo andar ainda, hein Tem cara na casa ainda, hein? A oeste, hein? Isso, a oeste, a oeste, a oeste A gente tem a oeste, hein? Quem é que tá o ferido aí? Quem é o ferido? Cadê o Marlos? Marlos, tá bem, Marlos? Tô suprimindo a oeste Tem cara na retaguarda, a leste, hein? Tem cara a leste, hein? Ô Marlos, vem pra cá, sai daí, cara, sai daí Aqui é o zero nove Aqui é o zero nove Tamo ficando, tamo ficando sem a cara aqui Tem cara pra baixo Segura aí, Marlos, segura aí Tá zero, garoto, vambora Ok, recuando Deixa eu pegar o maior visual aqui do campo É, ainda tem cara naquela casa lá, hein? Ele tá dando a volta em nós Abatido O gronado foi alvejado O gronado foi lesionado Eu não Preciso de médico Recua aqui na minha posição Tô dando o valo aqui É onde eu tô aqui, ó Marcado de branco Médico aqui, ó Não, vários inimigos na sudoeste, hein? Do lado da casa e depois da casa Tem cara naquela casa, deita aí, deita aí Ixi, cara, flotou um monte aí Ó, vamos entregar com o retaguarda, hein? Ainda mais que aqui o dourado tá Pronto, tá zero Tem mais alguém? Tá avançando, Médicos tá avançando Tô indo Vem dourado Tô indo, tô indo Tem cara nessa casa, tem que estar nessa casa Ó, lá, lá no segundo andar, no segundo andar Lá, lá no segundo andar Peguei a casa User in your channel time Deixa eu ver o ar aí Cê viu aqui na porta Vem dourado, irmão aqui, ó Me joga aqui, ah, no sentido disso daí Valeu, Pelops Nunca consigo gravar direito nesse mapa aqui Ah, velho Caraca Aqui é do marmo, cara Pode chegar, pode chegar Não era pra meter a cara, não vai chegar Vixe, vai cair Vixe, apareceu até a... User entered your channel Caralho Tiratei o doido, mano O que, cê tudo morto aqui na porta? Tá, vou fechar a parte da casa aqui Peguei Quem tá ferido aí Tô ativo na cara Zero morto Tô ativo na cara Tem que jogar graça ou não é isso aí Tem nível próximo Pô, faz teu tratamento básico também, né, garoto? Não faz nada Fica deitado esperando Não tô fazendo, cara Tá fácil, porra Eu tô fazendo Quem mais, quem mais tá ferido? Tá, tá bicho atidão, né? Não tô, não tô Cara, tem segundo andar essa bagaça aqui? Claro que tem Não, eu tô em cima da casa aqui Tô no primeiro andar Tem cara nesses matos aqui a norte Tem Entra no grupo aí, Renato Caralho, não tô vendo, maluco Entra no grupo aí, Renato Posso Aí, boa Pode ficar até verde, tá, Renato? Pode ficar até verde aí Eita, tô mentido aqui já Caralho Parou a parede Pegou no meu colete Quem tiver ferido Vem pro primeiro andar Eu tô no primeiro andar, hein Caralho, entrou o cara da casa aqui Acabou, acabou a minha munição Acabou a munição Caralho, não morreu, velho Caralho, descarreguei a pistola O cara não morreu, velho Peguei, peguei, peguei Entrou aqui, me deu tiro Descarreguei a munição do fuzil Depois da pistola e o cara não morreu O cara tá caminhando, cara Eu tô me curando Quem tiver ferido, desce Tô tentando Tô tentando Tá? Tá aparecendo o bico Aí, come aí Aí, fechei Também tô... Tá, cobre as portas aí Que eu tô me curando Tem, sim, sim, pode deixar Tem que curar primeiro aqui Tem que descer o primeiro andar Tem que descer o primeiro andar Caralho, muito fodido, cara Porra, fiquei impressionado O cara não ter morrido, velho Porra Se o que é mumu, bicho, velho Abre a porta, a porta A porta abriu nas tuas costas A porta abriu nas tuas costas Sozinha É inimigo aí Preparando pra entrar Tem, tem, tem Pode ter Tem gente aqui dentro Tem gente aqui dentro Não, tem não Tô aqui fora, hein Não, tem gente Amigo que você vai entrar, aviso Sou eu É, não vou entrar, não Corre, tá numa salseira Uma o que? Salseira 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 do Rio Cara, vocês não vão acreditar Chega perto, chega perto Chega perto Chega perto Chega perto Chega perto de mim Chega perto de mim Chega perto de mim Isso Meu terceiro andar tinha dois caras, cara Eu não acredito, cara Não Renato deitado aqui Dourado Só abre aqui, cara Não Fiquei no primeiro andar Ele tá tratando a galera No primeiro andar Desce ele Arrasta ele pra cá Bota nos costas Trás pra mim Tá pronto, bicho Vai Já levo ele Só deixa ele me tratar Tinha dois caras aqui em cima, cara Ele vai morrer, cara Ele morreu já Deixa o cara morrer, mano Deixa o cara morrer Deixa o cara morrer Porra Não Pelopes, você tá no segundo andar Pelopes, você tá no segundo andar ou Lopes? Foda, cara Lembra estar em cima desse cara morrer Eu e ele O Marlos e ele O Marlos e ele Foi Desgrave de mão A responsabilidade era do Buddy, né O Buddy dele tinha que parar tudo É, parar tudo e Curar o cara Marcos, Pelopes E bicho Caralho Tiverem ferido aí Primeiro não dá Tô aqui embaixo Caralho Caralho Não acertaram como aqui dentro da casa Como é que acertaram? Mas o cara Piro que é Ah, não tira, velho Não quer acertaram aqui, velho O cara atravessou a porta Nem abre O cara atravessou a porta Eita doido isso aí, cara Ô, nós tava Ô, nós tava na casa há vinte Cinco minutos E aqui é doidinho É nosso, cara Desconnectado do seu canal e ai pessoal fala ai porra é possível não porra que cara não matei matei ele o cara atravessou a porta e me matou o cara atravessou alguém ta no mcc ai e ai beleza o dourado eu estava 5 minutos dentro da casa cara tinha doido em cima do nosso user disconnected from your channel mas legal se isso é mais divertido e ai e ai vamos to ai e ai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto